Toda vez que você vem em mim, com sangue, no movimento, mantém, cavalgando de quatro, toma a cara pra marcar, e só botar a cabeça, e chora que sabe, querendo, 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 E você vem em mim, com sangue, no movimento, mantém, cavalgando de quatro, toma a cara pra marcar, e só botar a cabeça, e chora que sabe, querendo, 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 quer CRP cheguei, é boda 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 E aí E aí E aí E aí